Policiais militares e agentes do DBTRAN, o Departamento Beltronense de Trânsito, colocaram cones e sinalizaram a Avenida União da Vitória perto das 6 horas da tarde da quinta-feira. Apenas os motociclistas foram abordados. Os profissionais verificaram a documentação e orientaram os pilotos que passaram pelo local. A ação faz parte do trabalho preventivo do DBTRAN através da campanha Ágil, porém Frágil, que iniciou ainda no mês passado. Nós tivemos um aumento considerável do número de óbitos em 2021. Primeiro semestre nós já contamos com seis óbitos, três em rodovia e três na área urbana. E isso está demonstrando que nós precisamos de ações focadas com o grupo dos motociclistas. E os reflexos das ações aparecem nas ruas do município. De acordo com a Polícia Militar, ações como essa também servem para prevenir infrações de trânsito. Nessas fiscalizações a gente consegue coibir possíveis ilícitos penais, como furto de motocicletas, motocicletas não documentadas, as famosas motocicletas bruxas, que é o nosso foco hoje é a motocicleta. Claro que a gente vai proceder a fiscalização em todos os veículos suspeitos, que a gente acredita que seja suspeito. A gente tem uma gama de ações para identificar se esse veículo é suspeito ou não. E também verificar os condutores, se os condutores estão habilitados, o que é uma recorrência muito grande na nossa cidade de condutores não habilitados. Então vem trazendo um número alto de acidentes de trânsito.